Hoje, novamente no Alphaville, e vou mostrar para vocês, é a grande discussão, né? É uma casa de alto padrão ou é apenas uma casa? O que difere o alto padrão, o que difere de uma casa comum? Hoje, no Alphaville, vamos mostrar essa casa, que sim, é alto padrão, num terreno de 660 metros quadrados e tem a peculiaridade de ser em frente à praça. Olha, essa pracinha aqui, esse largo, é chamado Célula. E a localização de frente para a Célula tem as suas beneficiais, ok? Então, essa casa são três andares, um projeto contemporâneo. O custo para se morar numa casa dessa vai variar de, faça a conta, R$ 1.800 de condomínio, uma faixa de R$ 20.000 de PTU ano, e você consegue alocar aqui de um a três funcionários. E hoje eu vou mostrar para vocês a íntegra dos detalhes de acabamento dessa casa. Vamos lá? Já começando, que dificilmente vamos ver nas casas em geral, mármore, tá vendo? Com cortes diferenciados. Coxa, qual é a diferença? Só na produção do mármore, quando ele é cortado de forma diferente, o custo para quem operou a construção, ele é mais alto, né? Você observa que nós temos degraus de mármore em diferentes cortes e tamanho. Inclusive, tem um charme que, ah, mas isso aqui está torto. Não, isso aqui faz parte do projeto da arquiteta. Olha a contemporaneidade da casa. Aqui permite colocar um lustre muito bacana. Essa estrutura aqui em concreto ficou exatamente para tirar a casa do quadrado, né? A casa do caixote, e ficar algo diferente daquelas casas que são cópias uma das outras. Não é isso? Então, vamos lá. O que nós vamos ver, o que vocês sempre vão observar, é o seguinte. É o projeto interior da casa, ele não tem muito o que alterar. Por exemplo, uma suíte embaixo, vamos nos direcionar para o lavabo e cozinha integrada com lazer. Agora, os grandes diferenciais que eu nunca vi, nem nos comentários, tem um exemplo aqui nessa casa, que é o pé direito. Olha o pé direito dessa casa, como ele é bem avantajado em relação a muitas outras, né? Quando eu falo pé direito, essa estrutura aqui, aqui deve ter por volta de 2,90, 3 metros. O padrão das casas é em torno de 2,60, 2,70. O padrão de acabamento, observa-se muita madeira na entrada da casa, muito vidro na entrada da casa, com recortes diferentes, que deixam o custo da casa ainda maior. Essa bela escada em mármore, que para quem conhece, observa que, claro, com a decoração, você está com as suas visitas aqui, é enche isso aqui de pantufa, né? Aquelas almofadas. E aqui é um local de sentar, decorativo. Agora, olha o tchan desse mármore. São nesses pequenos detalhes que você consegue ver a diferença de um produto para o outro. Por exemplo, as tomadas, você observa que as tomadas em cor, em color, né? Elas são, tem um custo maior para quem está construindo. E muitas das vezes, você, consumidor final, não dá, né? Vocês não dão atenção para isso. O piso, esse piso aqui, ó, antiderrapante e com a textura completamente combinando com a casa. Outra situação, muitas casas são entregues sempre brancas, né? Brancas, brancas. Aqui, você vê que tem um rodapé que combinou com a tinta, que combinou com o piso. E o teto, sim, o teto branco. Aqui, nós não temos muito mistério. É uma suíte do andar inferior. Zero problema. Nós temos aqui um lavabo, que o lavabo, sim, nós temos aqui, ó. Olha a diferença de metal nobre. Observa que é um metal nobre. As cubas esculpidas no mesmo mármore lá da escada. Aqui, ó, olha a descarga do WC. Né? Você observa que foi selecionado o que tem de moderno, de mais moderno nos metais. Inclusive, foi passada uma textura aqui, se eu não me engano é pátina, que faz com que fique bem legal a questão de acabamento. Os acabamentos das pedras até o teto. Aqui, nós temos um belo espaço, uma bela copa cozinha. Nós temos aqui um mármore, que ele puxou para ficar mais com a cara da arquitetura da casa, combinando cores. A casa tem um tamanho bem legal para você encher isso aqui de armário, na parte superior, na parte embaixo e as partes de geladeira. Aqui é o que eu falo, nós temos o usual. Uma varanda que faz a integração com o gourmet. Aqui no gourmet, ele optou por não fazer a questão de churrasqueira, forno de pizza, mas observa que o acabamento que foi feito aqui, de pátina, ele foi feito inclusive no teto. Isso tudo vai deixando o custo da construção muito mais elevado. Aqui nós temos, inclusive, olha que interessante, a porta, a cor, o detalhe. Aqui ele poderia ter colocado uma porta, sei lá, uma porta branca, geralmente é utilizada. E ele se preocupou em deixar a casa nos mínimos detalhes para o comprador. Chuveiro na área de serviço de muita qualidade, um banheiro bem grande, né, para a área de serviço e com acabamentos de interior de casa. E na hora de se discutir preço, discutir valor da casa, esses pontos que a minha experiência diz que muitos compradores não se atentam, né, eles não se atentam aonde deveriam se atentar. Aqui nós temos uma piscina imensa, com a sauna com mergulho. E o acabamento da piscina é em jau, e jau, é um acabamento muito nobre e ele é muito caro. Perfeito? Aqui nós ainda estamos em fase de finalização, vai ter um sintaco aqui, a parte de chuveirão já definido, hidromassagem. Então, vejo que é uma casa com uma planta muito boa, uma casa com uma expectativa de venda rápida. Por quê? Porque tem a planta muito boa, a área construída de uma forma que foi bem distribuída nos seus três pavimentos e com execução de obra e qualidade dos acabamentos nobres. São esses os fatores que fazem o conjunto ser mais líquido ou menos líquido em relação à venda, né, inclusive na escolha da localização do terreno. Para quem pegou o vídeo pela metade, olha lá, a casa de frente para a célula, virada para o sol da manhã, com uma vista lá para a pedra da gávea, que eu vou comprovar isso para vocês lá em cima. Aqui nós temos um pé direito, justamente para dar esse ar aqui de pé direito duplo, né, a madeira até em cima e aqui tem uma sala íntima. A casa composta de quatro suítes e aqui que é o interessante, olha, a tinta vindo do rodapé até o teto da casa, de uma maneira que você, o comprador, que o arquiteto dele não quiser fazer muitas coisas mirabolantes, é marcenaria, papel de parede e você tem um custo aí reduzido para decoração. Aí, primeira suíte, como eu comprovei lá, a vista à pedra da gávea e a localização da célula, muito beneficiada. Na verdade, os compradores de terreno, ah, eu quero de frente para a célula, né, no caso, essa casa lá é de frente para a célula. Aqui tem a opção de fazer o armário em closet, né, ou não. Então, observa-se aqui, olha o nível do acabamento do, da parte molhada, olha o ralo, olha as louças, são acabamentos finos, eu gosto de falar, olha o WC, já na cor, das cores, né, na cor, das cores, da paleta de cor da casa. Inclusive, salientar que essa paleta de cor é top, um cinza, né, um cinza mais escuro para um cinza mais claro, campeão demais. Vou fechar aqui para não ter batidas de porta. Aqui nós temos, mais uma suíte, essa com banheiro de um lado e o closet do outro. Parece não, mas muitos compradores têm essa preferência de closet fora ou closet passando por dentro, é, o banheiro passando por dentro do closet. Roupeiro. E aqui sim, aqui nós temos a suíte master, que a suíte master é sempre privilegiada em relação ao tamanho. Nesse caso aqui, ficou com uma varanda bem legal, ele já deixou o jardim aqui definido, muitos construtores não deixam o jardim definido, fica aqui meio feio, aparecendo os ralos e tal. Isso também eleva o custo de obra. E aqui nós temos, olha só, um maravilhoso closet, maravilhoso de verdade. Então você tem uma área de circulação aqui bem grande e entenderam que pode se colocar armário de fora a fora, inclusive do lado de cá. Tudo em armário. E a suíte master ficou aí muito moderna. Tudo nessa casa é muito, né? Isso aqui tá muito em alta, quem entende aí da parte de decoração, você tá aqui, ó. Pode, o casal pode ficar na parte mais íntima aí na casa, namorando, ou então pode sentar aqui pra lavar um pé. Essa parte aqui se torna, de repente, a parte de botar um roupão aqui, botar as roupas aqui e você tá com muita liberdade dentro do banheiro, porque o banheiro ele é amplo. E você vai tomar banho, né, num mármore desse esculpido. Olha só que qualidade, cara. Olha só. O nicho em mármore, a bancada toda em mármore aqui. Olha essa pedra em mármore aqui, como é que ficou legal. Isso aqui é uma pedra inteiriça até ali. Aqui, também uma pedra inteira. Só quem tá aqui que dá pra ver, ó. Você observa que uma pedra dessa é diferente de você colocar uma pedra até a metade e outra pedra até a outra metade. Então, tem muita preocupação do profissional que vende e entende-se que tem um profissional de verdade aqui, como uma design de interiores, uma arquiteta que deixa toda a parte homogenizada. Por exemplo, olha aqui, a palheta de cores. Em perfeita harmonia. Ó, você acompanha o mármore, o piso, a porta e você vem pro closet aqui. Aí, cabe a sua design de interiores manter essa palheta de cores. A não ser que você pegue uma design ou uma arquiteta que goste de quebrar muita coisa. Aqui tem mais uma suíte revertida que eu não vou mostrar. Vamos direto para o sótão. Escada do sótão, mármore acompanhando a mesma qualidade lá de baixo. E nesse sótão nós temos um banheiro de sótão com essa qualidade aqui, ó. É a mesma qualidade lá de baixo. Estou falando qualidade dos acabamentos do WC, né? Dos metais. Então, nós temos o banheiro de apoio e aqui nós vamos ter duas varandas. Uma dianteira e uma na traseira. Vamos primeiro aqui. Aqui pode ser uma suíte, aqui pode ser mais um quarto, pode ser uma brinquedoteca, uma sala de vídeo, uma sala de videogame. E você morar no Alphaville é isso, ó. Tranquilidade o dia inteiro. Pro nosso lado esquerdo, vista pra lagoa. Consequentemente, nas construções a seguir aqui, essa vista vai se perder. Agora, a vista pra montanha, essa liberdade de visual, né? Que aqui você olha lá o início da barra. Dá pra ver as torres lá da barra, junto à pedra da gávea. E voltando pro imóvel, o capricho do construtor de colocar aqui, ó, uma imitação à grama. Porque dá um aconchego no bem. Você vai comprar a sua casa, você não precisa de colocar, maquiar mais aquela parte ali. Coisa que algumas casas têm isso. A vista da parte inferior, tão bonita quanto. Lembrando que o posicionamento do sol na piscina aqui se torna muito bom. Muito bom, porque ele tem sol da manhã na fachada frontal. E ele vai bater o sol da tarde aqui na parte de área de lazer, que é o perfeito. Você que quer ver o seu imóvel, a sua casa de alto padrão, divulgado por mim, entre em contato. Você que gostou do vídeo e tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E aguardo você para a visitação entre essa e outras casas de alto padrão. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!